Fim de semana é maldade, elas tão naquele pique Fim de semana é maldade, elas tão naquele pique Volta pra sentar pra gente A fiel deixei em casa e eu nem quero saber Hoje vai ser diferente FP do trem bola mandou avisar Que hoje é noite e promete Balançada e esquisada pra ela embrasar E depois que subir pra mente É pente, 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 pente E todas só terá presente É pente, 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 pente E depois que subir pra mente É pente, 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 pente E todas só terá presente É pente, 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 pente E depois que subir pra mente Fim de semana é maldade, elas tão naquele pique Volta pra sentar pra gente A fiel deixei em casa e eu nem quero saber Hoje vai ser diferente FP do trem bola mandou avisar Que hoje é noite e promete Balançada e esquisada pra ela embrasar E depois que subir pra mente É pente, 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 pente E todas só terá presente É pente, 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 pente E depois que subir pra mente É pente, 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 pente E todas só terá presente É pente, 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 pente Desculpas que surpresa a mente E bente, e bente, e bente, e bente, e bente E todas só terá presente E bente, e bente, e bente, e bente Desculpas que surpresa a mente E bente, e bente, e bente, e bente